Bom, pegamos o negócio né, ou melhor, estamos juntos aqui no canal clandestino, eu tinha olhando mais uma vez, gasola na veia, gasolina na veia, de qual que é a boa? Tá aí a loja, tem duas entradas, tem essa aqui a esquerda que vocês estão vendo, tem essa aqui do meio e tem aquela ali à direita, aquela ali à direita é a parte dos homens, essa do meio aqui onde o pessoal vem coletar motoboy, esses negócios assim, e a de lá é a parte das mulheres, e eu só de sacanagem eu entrei nessa aqui do meio aqui, ali dentro ele tá cheio de caixa e tudo mais, e aí lá a mocinha veio entrando né, e nem dê bom dia né, e eu falei três vezes né, aí a terceira vez eu falei mais alto né, falei um, falei um boa tarde bem alto pra ela, assim, boa tarde né, pra ver se ela se tocava né, ela olhou com aquela cara de cu, e, hum, boa tarde, aí ela, o que que você veio coletar? Eu falei assim, uma bolsa, ela, qual que é o número? Aí eu olhou o e-mail né, que eu tava, se eu tinha só o e-mail né, ela, ela, onde é que você pegou isso daqui? Aí eu olhei na cara dela de novo e falei assim, comprei essa merda, por quê? Né, eu que comprei, aí, não, mas a loja é do lado de lá né, aí eu falei, tá bom, vamos fazer barulho aqui hein, bora, aí ela, aí eu entrei na outra né, na, naquela, na porta da esquerda ali, que vocês viram aí, e o segurança já me barrou né, ele olhou pra minha cara né, ele falou assim, não, não, motoboy é do lado de lá, aí eu falei assim, eu falei, o que que falou pra você que eu sou motoboy? Aí ele, não, não, mas você veio coletar? Eu falei assim, foi, aí ele, pois é, não, é do lado de lá, aí eu falei assim, não, a moça do lado de lá me mandou de cá, ela, como assim? Não, não, o motoboy é do lado de lá, e tipo assim, meio que não queria entrar na loja né, aí eu, eu falei assim, é, quem que é o manager aqui? Aí ele, olha porquê, eu tô te explicando aqui, motoboy é na porta ali do meio né, aí eu falei de novo né, eu falei assim, chama o manager da loja aí pra mim fazer um favor, aí veio uma moça né, aí a moça, posso te ajudar né, aí eu falei, sim, eu vim coletar uma bolsa que eu comprei, ah, o senhor mesmo que comprou, eu falei assim, sim, sim, aí eu mostrei o e-mail né, ah, que é de confirmação que você pode ir lá pegar o artigo né, aí na época a mulher olhou o código né, e olhou o valor do ativo, do negócio né, aí ela, ela falou assim, não senhor, pode sentar aqui né, aí, é, aí me levou ali pro lado de dentro da loja né, falou assim, o senhor pode sentar aqui, pode se acumular, é, deseja um café, alguma coisa? eu falei, não, não, tô muito bem, obrigado, aí ela voltou no cara lá né, no segurança né, aí eu vi ela escorraçando com ele né, tipo, te falando, tenha certeza de quem que você tá falando né, aí o cara, não sei o que, aí ele pegou e veio, é, ó senhor, desculpa né, desculpa, mas é, é, a gente tem que controlar né, eu falei assim, não, tá de boa, só achei errado o jeito que você falou né, tipo assim, tenha certeza antes do que que você tá falando né, com quem que você tá falando né, aí ele, não, não, lhe peço desculpa, lhe peço desculpa né, é, é, não, tá, tá tranquilo, tá tranquilo, só que, né, próxima vez que você ver alguém entrando de chinelo, de bicicleta aí, não, tenta ser mais cortês e, e primeiro, é, é, ver quem que é a pessoa né, antes de, né, aí a moça veio de novo, sem graça pra caramba né, aí veio o cara da loja também né, o manager da loja né, aí perguntou, boa tarde, tá tudo tranquilo né, eu falei assim, tá, agora tá, tá tudo de boa né, tá, 100%, e não, eu queria pedir desculpa pela, 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 pelo que aconteceu e tudo mais né, e se eu posso te oferecer um suco, uma água, alguma coisa, eu não, eu tô tranquilo, tá, tô tranquilo, é, o cara tá ficando pagando pau pra moto aqui, vai, vai, vai secar meu tanque do tanque, ele tá secando a moto, caralho, e eu vou só enchendo o saco, ôi, Piccadilly Circus, olha onde nós estamos, tá plaquinha de, tá plaquinha de lã, tá plaquinha de lã, olha, queria ter virado ali, Tipo aí, o cara ficou sem graça pra caramba né, mas muito sem graça né, e aí oferecendo a porra de suquinho, de água, de lanchinho né, não, não quer nada não, dá mais negócio aí que eu quero ir embora, É, aí passou um pouco, voltou de novo né, É, tudo bem com o senhor, e o caralho, tchau, eu, porra, vocês vão ficar perguntando se eu tô bem, até quando? E eu tô bem, tô tranquilo, tô tranquilo, Tá tudo tranquilo, Ixi, aqui eu não passo não, Tá tudo tranquilo, tá tudo 100%, não precisa ficar perguntando mil vezes não, Aí vê, me deu, me deu um negócio, tudo mais, né, segurança foi lá, vou te acompanhar na porta, né, eu falei, não, eu sei onde que tá a porta, eu tava sentado bem de frente com a porta, eu falei, não, não, pode deixar que eu sei que a porta tá ali, eu preciso ter, eu preciso ir me acompanhar em cantinho ou não, velho, muito obrigado, viu, muito obrigado, desculpa aí pelo, pelo, pelo que aconteceu, o que que é isso aqui, é um jornal, né, montaram uma arvorezinha ali no meio, tudo mais, cheio de escola, e já já tem que procurar um poço aqui, cala lá, ó, a bichinha bebe, viu, a bichinha que bebe, a bichinha que bebe, pô, a cama do cara é foda, hein, olha lá, ó, caralho, é canseira, né, o povo, muitas vezes, julgam pela, muito pela aparência, né, então, apesar que eu acho estranho isso, porque tem pessoas aí que tem muito dinheiro, dinheiro, mas muito dinheiro, e se veste que nem mendigo, né, ficou vermelho, o povo mesmo aqui lá, o ex-patrão meu lá da TNT, ele é um deles, né, o cara tem dinheiro, o cara tem grana pra caramba, né, tipo, ele tem muito dinheiro, e, e sai na rua parecendo um chulambo, né, tipo, tá nem aí pra nada, né, obviamente, quando, né, ele quer abusar mesmo da boa vontade do dinheiro dele, ele, ele aproveita, né, obviamente, né, mas ele, ele, olhando pra ele assim, isso não dá nada pra pessoa, né, e muitas dessas boticas, assim, que você entra dentro, assim, entender que entra de chinelona mesmo, todo, esculhambado, e, tipo, o que conta não é, é, como a pessoa tá, né, tipo, vestida ou, ou, ou tudo mais, né, o que conta é o tamanho do potencial do cartão de crédito dela, né, nessas boticas você vê muito, né, vamos por aqui, vamos dar só um rolêzinho com vocês aqui no centro aqui mesmo, depois nós vamos embora, ahhh, ahhh, aización, ahhh, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.